Com o pão de sozinhos Olha temos aqui uma coisa muito grande que são as minhas fias O que temos deu mal Eu sei que não é meio que os teus filmas E temos com ela esta camisa Olha estática Estou hoje na sala de estática é uma maneira de voal Hum hum Não sei mesmo Acho que podia experimentar Vamos experimentar o fato Partiu Veja o quanto Feive halas Porто E para-seleche No Obrigada.